Marquei um X Sempre estei eu Marquei um X Um X Um X Em teu coração Uma X DJ em português Para que onde esteis Sempre estei eu Se foi a nostalgia que estava aqui Desapareció Se foi a tristeza que estava aprezentando No meu coração Se foi o destino que estava esperando E que tu vergonza prendou Marquei um X Um X Um X Um X Em teu coração Uma X diga em português, para que onde estés, sempre sei eu Marquei um xix, um xix, um xix em seu coração Uma X diga em português, para que onde estés, sempre sei eu Jamais a distância nos vai separar, te prometo que não Ni tempo, ni nada que possa passar, te lo juro que não E o beijo sabroso que estava esperando e que a tua vergonha tomou Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Marque o xix, o xix, o xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Marque o xix, o xix, o xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Se foi a nostalgia que estava aqui, desapareceu Se foi a tristeza que estava apretando, tanto do meu coração Se foi o vestido que estava esperando e que tu vergonza prendeu Marque o xix, o xix, o xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Marque o xix, o xix, o xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Marque o xix! O mundo mudou! Importunação pessoal e clínica Estamos de olho! Respeita o mundo todo em volta!